E sexta-feira sua noite é na Planet Dance com a Sexta Mix, agitando o salão Sandrinho DJ e convidados, tocando as melhores músicas do momento. E as damas são liberadas até a uma hora. E sábado no sindicato tem a banda Portal do Sol. No clube náutico tapense a festa Sunset, com DJ Teta, DJ Heleno e DJ Luquinhas, com dose dupla de tequila a noite inteira.